Olá a todos, estou mandando aqui um tutorial para entender como eu vou estar no site da Google que é em francês. Então vocês apertam aqui o link que vai direcionar vocês para o site da Google França. Aí chega essa janelinha aqui que explica que seguindo essa navegação vai ter cookies e vocês aceitam esses cookies. É um anúncio, então vocês podem fechar aqui. Aqui vai aparecer o vídeo do qual já mandei o link em português para vocês poderem assistir com legenda em português. Então é só apertar aqui quando eu tiver visto o vídeo, vocês podem apertar votar por seu projeto e aqui apertam o i. E pronto, foi. É muito rápido.